Temos uma ação contínua de monitoramento e proteção, fiscalização. Estamos ainda continuando tanto a entrega de kits de ferramentas, essas ferramentas aí são para recuperar já as roças, ações de garantia de direitos sociais, a FUNAI faz junto com os outros órgãos, mutirões para acesso à documentação, acompanhamento também das ações de saúde. Aqui estão algumas imagens da atuação da FUNAI. Essa entrega, esse voo que está sendo já o próprio governo federal, através de contrato do Ministério dos Povos Indígenas, a MPI, que tem essa contratação de aeronaves e FUNAI vai novamente, faz esse trabalho de distribuição e entrega. As cestas são adquiridas pela CONAB, a FUNAI vai e pega as cestas de alimentos e faz chegar até a comunidade.